As cidades que serão sede da Copa do Mundo de 2014 ganham também os comitês populares da Copa, criados pela sociedade civil. Eles querem garantir que depois do Mundial, a população se beneficie das obras da Copa. Os comitês populares são o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é da Rede Rua de Comunicação. Em cada uma das 12 cidades-sedes da Copa de 2014, funciona um comitê popular. Em São Paulo, o comitê é composto por diferentes entidades e organizações que estão preocupados com o combate às violações dos direitos das pessoas. Algo que já se faz presente na vida de muitas pessoas por onde as grandes obras da Copa se inicia. São cerca de 70 a 80 mil famílias que poderão ser removidas até 2014. Quase 280 mil pessoas. Daí que vem todas essas violações dos direitos que estão acontecendo, tendo como desculpa a Copa do Mundo. Em um comitê popular a gente enxerga que é a forma que a gente tem de articular a luta, de articular com outros movimentos sociais que também compartilham essa luta com a gente, para fazer resistência às remoções, às violações dos direitos humanos, à elitização do futebol. Nas 12 cidades nós temos o Comitê Popular da Copa. É importante porque estádio, sim, é importante para a Copa. Mas de onde vem esse dinheiro? Vem da supressão dos direitos de políticas públicas importantes, como saúde, educação. E, por outro lado, gerando uma dívida pública importante que nós, o povo, vamos pagar por ela. O povo, vamos pagar por ela.